OLAV PEDE O DIVÓRCIO A WANDA No gabinete da mulher Conta-lhe que veio num voo assim que possível Pois tinha uma coisa para falar com ela A vilã pensa que ele voltou Por causa da suposta agressão de Teresa Mas o marido surpreenderá Pedindo-lhe o divórcio Wanda fica em choque e Olavo Enumera os motivos pelos quais tem dificuldade Em acreditar na versão dela Em toda a história das gêmeas Isto é, as provas contra ela Acumulam-se e o único argumento Que a diretora clínica tem é que Teresa está a mentir Firme O diplomata diz-lhe que não quer estar mais com ela E pois há aliança de casamento em cima da mesa Pedindo-lhe que saia de casa Pedindo-lhe que saia de casa